Nesta quarta-feira, este homem conseguiu escapar de um sequestro em andamento no começo da noite. Francisco André, que está em Sorriso trabalhando há dois meses, chegava com este Voyage no hotel onde está hospedado nas margens da BR-163, quando foi abordado por dois elementos armados com revólver. Eles anunciaram um assalto e o renderam. Em seguida, o amarraram e trancaram no porta-malas do carro. Na fuga, os bandidos acabaram batendo o carro nesta caminhonete, que trafegava pela avenida Idemar Riede, já próximo da rodoviária, e foram obrigados a abandonar o veículo e a vítima. Francisco, já livre, ainda estava bastante nervoso. Eu via chegando do trabalho, aí dois caras me agarraram ali, chegando do trabalho, e aí me agarraram e colocaram, já falaram que era assalto, me botaram a arma, e aí fui fazer a reanada. Infelizmente, eu fiquei de boa, fiquei. Quando você foi abordar, você estava andando de carro ou estava parado? Você estava em que ponto? Já estava parando, já estava parado, já estava parando já. Já estava parando para ir para o hotel ali, para aquela pousada Lira ali. Ah, e aí eles te abordaram? Mordaram. E o que eles falaram? No começo, eles chegaram e falaram que era assalto, pediram alguma coisa? Assalto, assalto. Tinha uma arma? Mais arma, estava com arma. E eles... Um armado, um armado, de pistola, né? Eu vi que era pistola. E o que eles queriam? Eles queriam o carro, queriam dinheiro, o que eles pediam? Segundo eles, eles pegam... No início, eles falaram que queria só o dinheiro, né? Eles falaram que não iam me matar, não iam me matar, mas eles colocaram no porta-malas, não vi mais nada. Falaram aquilo. Você era característico de noiado, usar de drogas ou pessoas... Não deu para ver aqui, estava meio escuro. Mas chegando, eles me amordaram já. Falou que era assalto e jogaram no porta-malas. Já na hora lá me amarraram e... Você trabalha com o quê? Você mora aqui em Sorriso? Não, não. Eu moro... meus pais são... Maranhão, trabalha aqui só. E você estava hospedado lá no hotel? Sim, estou hospedado. Há quanto tempo? A gente está... Eu estou aqui um... Fazer dois meses. Está com um mês, um mês. Você chegou a algum momento, você chegou a temer pela sua vida? Não, seja o que Deus quiser, né? No momento, a gente tem que pensar só em Deus e... Chegou a pensar que é morrer? Eu pensei um momento assim, mas... É entregar, ouvindo a mão de Deus e... Só pedindo para os indivíduos não fazerem nada para... Você não reagiu também? Não, não. De forma alguma. Aguinaldo Chechanowski, condutor da caminhonete, foi quem retirou o Francisco do porta-malas. Depois da batida, ele viu uma pessoa correndo e ouviu os gritos da vítima. Foi aí que ele pegou a chave da ignição do carro e abriu o porta-malas. Totalmente o susto, né? Porque o acidente a gente vê que tem bem os materiais, tudo. Quando eu vi o cara correndo, o cara falou, tem um cara ainda aí correndo. Eu falei, eu não entendi o que era, né? Aí quando nós chegamos perto do carro, começamos a escutar o barulho. O cara chamando o porta-malas. Aí eu peguei a chave e abri o porta-malas para ver. Aí o cara falou, o cara me assaltou, me assaltou. Quer dizer, o cara vinha numa velocidade, parece que pela batida que ele deu na minha caminhonete, ele tinha que estar num cento e poucos quilômetros por hora aqui. E como que foi o acidente? Ele chegou e juntou na traseira da caminhoneta. Simplesmente chegou e, não sei se ele prestou atenção, bateu na traseira da caminhoneta, me jogou para frente. E ele parou e saiu correndo, desceu da caminhoneta do carro e saiu correndo. Tanto que ele desceu pela janela. Quando eu ouvi, ele estava caindo pela janela. Diante dessa situação, como é que o senhor se sente? Fica bastante assustado. Não, totalmente, porque uma coisa que a gente, 20 anos de sorriso, a gente não está preparado para esse tipo de coisa, que ser um São Paulo, Cuiabá, é normal, mas aqui em sorriso. A polícia militar esteve no local, mas ninguém foi preso. A polícia militar esteve no local, mas aqui 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 no local.